Vou te responder sim, Juliano, foi sim. A equipe em qual esse que vos falo estava, abordamos o Mano Brau, na Avenida João Dias, sentido centro. Na época que o Mano Brau tinha um Opala, na época que qualquer pessoa do povo, qualquer trabalhador honesto, poderia ter porte de arma. Ele andava com um revólver calibre .38, chamado TA de 6 polegadas, niquilado, embaixo do banco. E já teve cara que, não é mentira, não abordou, não abordou. Eu falo para você que quem fala que é mentira, na época que nós abordamos ele, eu acho que estava brincando em bolinha de gude, andando de bicicleta, que nem polícia era. Então, se tiver alguma dúvida, pergunta para o Mano Brau, pergunta para ele lá se ele não foi abordado pela rota. Se não teve alguém que chegou para ele e perguntou para ele assim, é você que canta aquela música, eu não confio na polícia. E tem aquele palavrão que foi nessa época que ele foi abordado pela minha equipe. Eu era soldado naquela época, eu não era nem sargento. Então, nós abordamos e eu fiz aquela pergunta. O sargento falou para mim, pô, vai ficar perguntando. Eu falei, não, eu vou só fazer essa pergunta. Não, beleza. Então, eu perguntei a ele, é você que canta aquela música, eu não confio na polícia. E ele olhou para mim e falou assim, não, eu sou artista, eu sou cantor. Foi isso. Nós abordamos realmente. Então, rapaziada, está aí o sargento falando que abordou o Mano Brau, pegou o Mano Brau com 38. Muito da hora esse corte. E ele falou ali sobre uma frase do Mano Brau que ele canta na música, né? Deixe a sua opinião, o que você acha sobre o que ele falou, se você concorda ou não. É muito importante a opinião de vocês. Deixe aí nos comentários o que você acha sobre ele citar aí uma frase da música do Mano Brau e tal. Por conta disso, ele faz essa pergunta, né? E a entrevista completa eu vou deixar aqui na descrição. É só clicar lá e acompanhar. Então é isso. Se inscreva no canal, ative o sino de notificações, que é muito importante. E deixe o seu like. Se vemos no próximo vídeo. Valeu!